Bem-vindo ao tutorial de preenchimento do módulo da formação continuada e pós-graduação na plataforma CAPES de Educação Básica. Nesse cadastro são informados os dados dos cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação, como mestrado, mestrado profissional, doutorado e doutorado profissional e pós-doutorado. Primeiramente, para incluir um nível, clique em Incluir. O nível tem duas opções, extensão e pós-graduação. Vamos seguir pela opção de Extensão. Ao selecionar Extensão, será aberto um campo de formulário para o preenchimento das informações do curso realizado. Antes de inserir a instituição, deve-se selecionar o local, no país ou no exterior. Ao preencher o formulário, algumas informações já aparecem automaticamente, de acordo com as opções previamente selecionadas. O campo Instituição é de livre preenchimento. Atenção! Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. A área e a especialidade são baseadas na tabela de áreas da CAPES. Caso não encontre a correspondência exata, selecione a área que mais se aproxima do curso realizado. No campo Área, insira parte do nome desejado. Nesse exemplo, vamos digitar Ensino. O sistema trará do banco de dados as opções para o preenchimento. Vamos escolher a opção Ensino-Aprendizagem. Para a área Ensino-Aprendizagem, há quatro opções para a especialidade. Vamos escolher a opção Tecnologia Educacional. O nome do curso ou programa é de livre preenchimento. A situação do curso pode ser em andamento, concluído e incompleto. Ao selecionar as opções Concluído e Incompleto, o formulário exibirá o campo para inserir a data de fim do curso. No caso de curso incompleto, a data de fim refere-se à interrupção. Informe se recebeu bolsa para a realização do curso e a agência de fomento. Todos os campos são obrigatórios. Por último, salve as informações cadastradas. A formação salva será exibida no módulo correspondente e poderá ser editada ou excluída posteriormente. Para editar, basta clicar no botão que tem o símbolo de um lápis. Vamos agora ao segundo exemplo, o de Pós-Graduação e Especialização. Ao selecionar Pós-Graduação, deverá ser escolhida a opção de Grau Acadêmico, ou seja, Aperfeiçoamento, Doutorado, Doutorado Profissional, Especialização, Mestrado, Mestrado Profissional ou Pós-Doutorado. Para cada uma das opções selecionadas, haverá um campo de formulário que deverá ser preenchido para que a opção selecionada seja salva. Ao escolher o grau Especialização, o formulário exibirá um novo campo indicando que se trata de uma pós-graduação Lato Senso. A área e a especialidade são baseadas na tabela de áreas da CAPES. Selecione a área que mais se aproxima do curso realizado, caso não encontre a correspondência exata. No campo Área, insira parte do nome desejado para fazer busca. Pelo menos três caracteres. Por exemplo, ao digitar ENS, o sistema trará do banco as opções para o preenchimento. Selecionamos Ensino, nesse exemplo. No campo Especialidade, aparece apenas Ensino de Ciências e Matemática. Selecione a opção e continue o preenchimento. O nome do curso ou programa é de livre preenchimento. Orientamos o usuário a inserir o nome do curso sem abreviações, conforme indicado no certificado. Por exemplo, participantes do curso Ciência E10 devem inserir o nome do curso por completo. Ciência E10, evitando abreviar como C10. Preencha a carga horária do curso e o título do trabalho. Informe a situação do curso e se recebeu bolsa para sua realização. Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar. Agora vamos seguir o preenchimento de Pós-Graduação Mestrado Profissional. Ao selecionar o nível Pós-Graduação e o grau acadêmico Mestrado Profissional, o formulário exibirá um novo campo indicando que se trata de uma pós-graduação estricto senso. Nesse formulário, o campo Instituição não é de livre preenchimento. Insira parte do nome desejado para realizar a busca, pelo menos três caracteres. Pode digitar também a sigla da instituição. O sistema trará as opções que estão inseridas na plataforma Sucupira, ou seja, os cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e que estão em funcionamento. Após selecionar o curso Programa, a área de conhecimento é preenchida automaticamente pelo sistema, conforme o cadastro do curso no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Se tiver dúvida quanto ao nome dos mestrados profissionais, sugerimos que insira o nome principal do curso. Por exemplo, Educação, Matemática, Ciências. Caso não localize o curso a partir do nome da área, insira ao menos três caracteres. Por exemplo, L.E.T. ou M.A.T. Informe o título do trabalho. A situação E se é ou foi bolsista. Ao final, é só salvar. Por fim, vamos ao preenchimento da pós-graduação, pós-doutorado. No nível pós-graduação, há também a opção do pós-doutorado. Antes de preencher a instituição, selecione se o curso foi realizado no país ou no exterior. O campo da instituição é de livre preenchimento. A área e a especialidade são baseadas na tabela de áreas da CAPES. Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório. Ficou com alguma dúvida? Então envie um e-mail para plataforma.curriculo.com.br www.ibril.com.br E aí E aí E aí E aí E aí